Seja bem-vindo a 4W e hoje é um dia muito, muito especial, sabe por quê? A nossa musa maravilhosa voltou! Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Que saudade, meu Cacá! E sempre será, e sempre será. Que prazer, que prazer poder voltar a apresentar a WSN TV do carro e reestrear logo aqui na 4W, Cacá! É isso daí. Ô Raquel, você não sabe o prazer que é você estar junto conosco. Agora, eu reparei uma coisa, o seu estoque diversificou, tá cheio, o movimento aqui tá bom, viu? Graças a Deus, o que que acontece? A 4W, ela tem um ambiente bem clean. E aqui nós temos um espaço muito, muito grande, justamente pra poder te atender com a maior tranquilidade. Agora, quem quer trocar de carro? Pode trazer o carro velho? Você aceita na troca? Sem problema, no seu carro vale um bom dinheiro na troca, sem problema nenhum. E agora, vamos falar das condições de pagamento. Tem novidade, não? Nossa, o que nós mais temos aqui são novidades. Vem realizar seu sonho aqui na 4W Veículos. Nós estamos aqui preparados pra fazer o melhor pra você. Vem pra 4W, ela é... É isso daí. Vem pra cá, vem! 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 Vem!